Oi gente, nesse mês de dezembro eu vou estar trazendo ideias para vocês, ideias para vocês estarem aproveitando agora para as festas de final de ano. Então hoje eu vou ensinar vocês como desossar um frango, um frango inteiro. É bem facinho. Vamos lá? Aqui eu tenho um frango e desossar esse frango é muito fácil. Só tem que ter atenção, muito cuidado para não cortar o dedo e é jeito. Então a gente vai desossar. Eu vou mostrar para vocês como eu desossa esse frango e vou bem devagarinho para que vocês possam pegar o jeito certinho, tá? Eu já tirei os miúdos que vem dentro do frango. Ó, tá limpinho aqui dentro e já lavei o frango. Passei ele pela água, passei um vinagre por cima e enxaguei. Tá limpinho. O que eu vou fazer? eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso de gordura, olha. A gente não vai usar isso. Eu vou tirar aqui, ó. Tirei. Isso aqui a gente vai jogar fora. Eu vou tirar o rabinho dele. E o segredo desse frango é a gente tentar tirar o osso, mas sem rasgar a pele. Bom, eu vou começar pelas coxas. Aqui eu vou fazer assim, ó. Com a faquinha, você vem e corta aqui, ó, ao redor da coxa. Aqui é para cortar os tendões, olha. Vai cortar os tendões e a pele. Cuidado, tá? Ó, já tá solto, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui? Falta esse pedacinho aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó. Posiciona a mão bem aqui, ó. Segura aqui nessa coxa e, ó, vem aqui e tenta deslocar ela, ó. Com firmeza e, ó, desloca o osso. Olha aqui. Já tá sem o osso. E vai guardando o osso. Porque sem osso, depois, dá para a gente fazer um caldo bem legal. Bom, eu vou fazer isso do outro lado. Aqui, ó, gente, vocês podem ver que esse meu frango, ele já não tava com a pele toda intacta. Veio assim mesmo. E se vocês comprarem um frango e não tiver a sorte de pegar um com a pele intacta, tá vendo? Ó, o meu, ele tá meio cortadinho. Mas eu vou tentar não rasgar a pele dele toda aqui, que é o principal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar aqui, ó. Com a faquinha. E, ó. Cortar aqui todinha. É preciso cortar esses tendões, porque senão ele não solta. Ó, tá cortada. Eu tenho que deslocar a coxa da sobrecoxa. Então, eu vou segurar e vou, ó. Às vezes, na hora que você vai fazer isso, o frango, ele começa a escorregar, escorregar. Então, pega um papel toalha, ó. Coloca aqui. Vem e, ó. Desloca. Aí, só puxar. Olha. Sai inteirinho. Bom, aqui eu tenho as coxas, olha. Estão desdoçadas. Bom, o que eu vou fazer? Vou virar o frango aqui. E aqui tem a junta da sobrecoxa. Eu vou quebrar ela. Ó, desloquei. Vocês viram? Sentiram? Não, né? Mas, olha, acho que dá pra ver essa. Ó, vou deslocar. Aqui, desloquei. A asa, a mesma coisa. Vou deslocar a asa. Coitadinho do frango, né? Eu tenho que quebrar ele todo. Desloquei as duas asas. E aqui eu venho, ó. Colocar o frango aqui. Com a faca, muito cuidado. Ó. Aqui, ó. Vou cortar aqui. E aqui eu já venho, ó. A faca sempre virada pro lado do osso, pra proteger a pele. Ó, aqui, ó. Você vem e vai. Com calma, vai devagar, ó. Aí depois você pode usar o dedo, que é bem mais fácil. Não dá pra tirar 100% da carne do osso. É impossível. Mas a gente tenta tirar o máximo. Ó. E aqui você vai empurrando com o dedo, ó. Aqui a cartilagem, olha. E vai empurrando. E sempre ajudando com a faca. Vai soltando, ó. Ó. Vou empurrando com o dedo, metade. Ó. Já soltou. Ó. Não tô rasgando a pele. Vou virar pra cá. E agora eu vou pra parte da costela. Aqui, ó. Precisa soltar aqui, que a parte mais difícil é essa aqui, ó. Precisa soltar. Vem com a faquinha, ó. Agora a gente vai tirando, ó. Tá empurrando. Essa parte não tem muita carne, é mais pele mesmo. Então, tem que ter mais cuidado. E aqui eu vou indo assim, ó. Vou empurrar com o dedo agora. Pra não furar essa pele. Aí eu aproveito e tiro a carne aqui do ossinho. Sempre que vocês verem que tá prendendo alguma coisa, vem com a faquinha, ó. E solta. E aí vai com o dedo empurrando, ó. É mais tranquilo. Ó. Empurrando aqui, ó. E ele vai soltando. A lateral é a mesma coisa, ó. Dedo. Solta. O que que é isso aqui, ó? Que tá pegando aqui? É o osso da sobrecoxa. Aí vem com a faquinha. Cuidado, ó. E solta. Vamos soltar essa sobrecoxa agora. Vamos cortar aqui, ó. E vai empurrando, ó. Pega a faquinha. Vai empurrando a carne pra ajudar. Ó. Pra vocês poderem ver melhor. Muito cuidado, que o frango escorrega muito. Ó. E aqui vai empurrando, ó. Chegando aqui no sobrecoxa, ó. Ó. Faquinha. Faquinha. Ó. Até chegar aqui na junta, ó. Tá vendo? E aqui. É só. Vamos puxar mais. Pra liberar a outra parte da outra coxa, ó. Pra não deixar. Porque também fica ruim depois isso aqui. Na hora que for comer. Vai limpando, gente, ó. Sem... Medo. Trabalhoso, né? Mas o resultado... É aqui, ó. Vocês tem que ter cuidado nisso. Como a gente tirou esse osso, ficou aquele, o ossinho, que ele é grudado aqui, ó. Ele tá aqui dentro ainda. Então a gente vai vir com calma, ó. Não tem problema de despedaçar aqui, porque isso aqui vai ficar tudo pra dentro. Ó. A faquinha cortando. E o que sair de carne, a gente põe lá de volta. Na hora que for rechear esse frango, a gente volta pra lá. Ó. Já tá prendendo aqui. Agora vai sair, ó. Aquele, aquela parte que ficou. Ó, quebrou. Tá vendo? Isso acontece mesmo. Porque, ó. Tem os tendões aqui que segura. Ó, vai saindo. Aí, a gente tirou aquela parte. Tá vendo? E aqui tá, ó. A coxa volta. Epa. A coxa volta todinha pra cá. Olha. Tá vendo? Molinha. Aqui, eu vou pro outro lado. Aqui, ó. Vamos soltar essa sobrecoxa aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem melhor esse lado. Ó. Soltei aqui. Deixa eu ajeitar. Vamos ver aqui, ó. Ó. E eu vou empurrar com a faca a carne todinha da coxa. Eu vou empurrar com essa faca a carne da sobrecoxa, ó. Vou empurrando. E se demorar meia hora pra desossar o frango, já tá bom. Porque vai ser o primeiro que vocês vão desossar, né? Depois vai pegando prática. Só isso, ó. Vai fazendo, vai tirando, ó. Legal. O frango, ele despedaça todo por dentro. Mas na hora que você for rechear e comer, nem parece que você fez isso. Fica muito legal. É bem da hora. Você começa a fazer isso no frango, aí acha que não vai conseguir, não vai dar certo. Mas dá sim. É só ter... Calma. Paciência. E vai, ó. Tirando tudinho. Vendo, ó. Vai sair todinho. Que aqui, ó. Saiu todinho. E esse aqui é o ossinho da coxa, ó. Bom. É só desvirar agora. Olha lá. A nossa coxa aqui, ó. Bom. Não terminou, né? E aqui vamos soltando, ó. Com o dedo, o dedo é mais fácil pra soltar. O dedão aqui, ó. Quando não solta com o dedo, vai com a faca. Mas de um jeito ou de outro, vocês conseguem. E sei lá. Eu acho que vale a pena desossar esse frango. Porque vai ficar diferente, né? Na mesa de vocês. Olha aqui. Quase todo, gente, ó. Vai soltando. Nossa, suça. Tá regaçando o frango todinho. Olha lá. Tirando. Nós vamos chegar aqui, ó. Vai ter uma coisa que vai estar aprendendo. A asa. Nós vamos fazer com ela o mesmo que fizemos com a coxa. Mas também, você achar que é difícil tirar a asa, pode deixar. A asa também. Tá saindo, ó. Terminando. Puxando aqui, ó. Deixa eu ver. Chegou aqui na asa, ó. Vê que tem alguma coisa aprendendo aqui? É a asa. Só vim com a faquinha. Ó lá. A asa aqui, ó. Só soltar ela aqui. Olha aqui, ó. O que nós vamos fazer com a asa mesmo da coxa, ó. Pega aqui a faquinha. Parece complicado, mas não é, não. Vem aqui, ó. Vamos segurar ela aqui por fora. Pra ver aqui, ó. Ó lá. E vamos empurrar a carne. Vai saindo. Eu tô fazendo bem devagar, pra vocês verem legal. E também porque tá filmando, né, gente. É a posição que eu tenho que ficar. Pra poder filmar é ruim. Corta em volta. A Thaís, coitada, tá aqui se desdobrando pra poder filmar. Se eu colocar a câmera parada, não vai dar pra ver. Tem que dar um jeito. Aqui, ó. Consegui. Vem até aqui, ó. Quebrou, tirou. Eu só vou até essa parte da asa, tá? Precisa deixar... Ó, tá vendo? Essa parte aqui é legal deixar. Porque senão o frango fica todo esborrachado. Não parece que vai dar certo, né? Olha que coisa feia. Vamos lá pro outro lado, da outra asa, que ela tá aqui prendendo. Eu vou virar o frango aqui pra mim, pra ficar melhor. Chegamos aqui, ó, na outra asa. E a mesma coisa da outra, olha. Eu vou segurar aqui por fora, que é melhor, ó. Vamos cortar. Vem aqui, ó, rodilhando aqui o osso, ó. E minha mão tá aqui embaixo, ó, segurando ela, ó. Tá vendo? Ó. Sabe o que eu acho ruim de distorçar o frango? É que ele escorrega muito. Você tem que ter um cuidado danado. Ó. Cuidado, porque tá escorregando muito. Eu não quero cortar o dedo. E também eu não quero que vocês cortem o seu. Eu não quero cortar o dedo, por isso eu tô indo bem devagar. E não quero que vocês cortem o de vocês também. Vai tranquilo. Tire assim ao dia, fala, hoje eu vou desossar o frango. Tem que vocês demorem uma hora, duas horas mais. Tentem, tá, gente? Vem aqui, ó. Prontinho. Sai o bolsinho da asa também. Bom. Vou voltar aqui a asa. Vamos achar o frango. Tá aqui, ó. Que bonitinho. Bom, aqui. Você precisa soltar com a faca, que é o ossinho, ó. Soltar aqui. Deixa eu ver o frango como tá. Olha aqui, pescoço saiu. Soltar aqui. Tá, tá terminando. Opa. Terminei. Tirei, gente, olha. Essas carninhas aqui, ó. Você pode, com a faquinha, tirar. Pra colocar tudo dentro do frango de novo. Ou deixar aqui mesmo e fazer um caldo. Com esse dorso, tá? Com essa costela, dorso, carcaça. Tem vários nomes. Eu vou colocar ali. Vou ver se ficou algum ossinho. Vamos desvirar esse frango. Agora eu tenho que achar a ponta dele. Olha. Aqui, ó. Ficou os ossinhos. Porque não é legal deixar esses ossinhos, né? São umas cartilagens que vão ficar ruim no meio. Tira, gente. Tem que tirar, mas tem que tomar cuidado pra não rasgar a pele. Tirei. Bom. Desvirar o frango. E ele tá aqui, ó. Coitado. Ó. Vai pra dentro. Olha. Vai tudo pra dentro. E aqui tá nosso frango. Eu não achei legal tirar a asa. Ó. Porque senão ele fica todo esparramado. Ó. Aqui também não tem muita carne, né? Aqui tá ele, ó. Ó. Essa carne aqui, ó. Vai pra dentro. Bom. Aqui tá. Eu vou virar ele pra vocês verem do outro lado. infelizmente o frango já veio com a coxa rasgada e a abertura aqui lateral rasgada. Mas deu pra fazer. Terminei. Eu vou tirar daqui. Vou colocar. Aqui tá o frango. Eu vou temperar. Vou rechear esse frango. Mas só que vai ser em outro vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo esse. E é isso aí. Se você gostou, dá um joinha pra ajudar o canal. Compartilha o vídeo com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.